Voltamo... Voltamos com Nabiribe sem Joguinho. Você que não viu os episódios de Amiralde, o Joguinho nos abandonou porque está trabalhando. Vamos ter a revanche dela. Ah, é verdade, a gente tinha perdido. Vamos passar o texto. É isso aí. Tudo resolvido com briga, é isso mesmo. Vai quebrar tudo. Ela está soltando uns confetezinhos aí. Os confetão. Os japoneses tem um confete por nota de estrela que eles chamam de confeto. Tem uma balinha disso. É mó boa essa balinha. No anime do Pokémon, o Cosmog gosta desse confeto. Ele está comendo. Ela, na verdade, eu não preciso enfrentar agora. Então, se eu começar a perder muito, eu vou... Sai e desisti da praia. É nível 28. 26, relaxa. Que nível não acertaria agora? Sei lá. O que? Ele está dando os N meio louco aí. É muita informação. É que já que o Joguinho não está aqui, a gente está gravando áudio no computador do Daniel também. Eita. Ele está forçando um pouquinho o computadorzinho dele. Eu tomei três vezes seguidas no mesmo dia. Nossa, já está abaixo da metade só a vida, menina. Deixa que... Ai. Ai. O que você ia falar? É... Estou esquecendo porque eu não estou conseguindo. É que, se eu derrotar ela, eu consigo o item que eu adoro, então... Ah. Então é importante. Não é necessário, mas é importante. Metade da vida, vai. Um pouquinho menos da metade. O problema é a parte final, né? Ai. Eita, noiz. Meu zóio. 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 Opa. Peguei. Enganou. Nossa, dá para ver só um pouquinho da sua vida. Não. Ai. Dá, dá. Iiiiih. 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 Morreu. Tudo bem, vai mais uma vez. Mais uma, porque eu tomei muito. Porque você gosta do item que você fala. Ela tava jogando o Super Nintendo. Só que não, né? Porque não é igual ao conteúdo. Agora você consegue, menina. Eu tenho fé. O que que ela é exatamente, essa churra? Ela é uma bruxinha. É. Mas eu tenho que recrutar ela também? Uhum. Todo mundo vai recrutar. Basicamente. E como você recrutar uma menina? Batendo ela, claro. Sim. Assim que funciona. No real também. Ai, claro. Claro. Já vejo deslikes no vídeo. Então, assim. Como tratar uma menina? Aprenda jogando a Dabiri. Olha só. Elas tão se batendo ali, ó. É assim que você combina uma menininha pra sair com você. Mas só pode se você for uma menina. Que tem orelha de coelho. É isso aí. E uma fadinha do seu lado. Que atira laser. Eu tomo sempre esse golpe. Se não, é meio crime assim, tá? Só uma dica. É crime, tá? Tá bom, Daniel? É crime, viu, Daniel? Ah, você guarda boneca. Queria fazer coisas com ela. Se você gosta dela, ela tem cabelo roxo. Não, não. O roxo não roda. O roxo é a Elin. Eu gosto. O roxo é o roxo. Você gosta de Sakura? Não. Do Shadow to the Crack? Não. É a necessaire. De todos, é necessaire. Sim. Da pra imaginar que você ama muito a Sakura. Ai, ah, 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 ah. Não, não. Ah, 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 ah. Ah, menina, você já tá quase morrendo. Que que foi isso? Ah, foi eu ativando o meu bolho que eu achei que ia tomar uma vez. É verdade, eu tenho isso. Olha só! Isso deu um bom jeito de desligar isso. Tirando que agora ela vai ativar o especial dela. Aí o peixe pega, né, rapazinha? Ih, tava fazendo um apetite que você ia morrer, rapaz. Dois de vid- Ah, meu deus. Ah, sete. Tira os 7 de vidas. Mais uma vez só. A terceira é... É a mesma sorte aí, vai. Se eu começar a perder muito, o jogo começa a querer me dar piedade. É deixar fácil, né? Ainda bem, né? Mas eu não quero fazer isso. É tipo o Xenoblade Chronicles X. Ele deixa mais fácil os bosses quando você perde muito. E isso eu agradeço muito, na verdade. Porque tem uns... Eu não sou um jogador muito bom de Xenoblade. Eu não sei fazer as super estratégias de Xenoblade. Jesus, eu só tomo esse jogo aqui. Tomei metade da minha vida por fazer esse jogo. Um jogo que eu não sou muito bom é Fire Emblem. Eu não sei fazer as estratégias. Eu só vou jogando os carinha lá. Por isso que vários morrem. A estratégia mais comum é... Você... Ir derrotando os carinhas um a um. Você tipo... Checa a range dos caras aí... Faz ele se aproximar e coisas assim. Mas separa os bichos? Tipo... Você matar um por vez assim. Um do inimigo por vez. Fazer um pontinho em cada um. Meu Deus. Eu sou muito ruim em Fire Emblem. Meu Deus. Eu não consigo nem a palma vencer do Lunatic. O hard é o que eu consigo. Tem que aprender as manhas de... Nossa, está ainda melhor nesse aí. Estava com uma quantidade de vida menor antes. O jogo deixou mais fácil. Não, porque eu não estou com o buff. É bem visível o buff. É bem para falar. Você é ruim, rapaz. Toma aí. Vai matar. Vai matar. Esse golpe não. Ela sabe que você se pega com esse golpe. Ela não usa, velho. Ela ativa especial. Essa coisa é isso, bagulho. É um buff que ela colocou na vanosa. Um buff de depois. Vocês acabam de errar. Esses donuts de metroid. Eita, nossa. Dois de vir. A cara da Ribbon. É um buff. Ele fala, você quer ajuda? Vamos para o outro, chefe. Tá bom, pronto. Ele é mais difícil? Um pouquinho. Oba! Só tenho que achar o... O mapa aqui. Desliza. Só pega. Ops. Desliza. Preda. Ops. Agora. Agora. Agora, rapaz. Vamos pensar em algum lugar do mundo. Ravena. Para ir na Ravena, vamos para a cidade. Ravena. Você não pode comprar nada. Eu posso comprar umas coisinhas. Vou pegar umas mofizinhas aí. Olha o ovinho de páscoa. Se eu falar com... As moças que eu recrutei para a cidade. E eu pagar uma grana para elas. Elas me dão umas coisinhas. De coisa. As digimolas. A musiquinha é muito... Muito alinhaca. O ovo. O ovo. O ovo. Lembra que eu fui aqui... Acho que foi um episódio... Eita. Ae. Eee. Agora dá para pegar essas coisas. Ae. 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 Amiguinhas. Amiguinhas o caramba. Ae. 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 Mas. Mas. Se eu pegar esse caminho. Hummm, o body é seguro. É o Kirby, sem braços. É o Kirby Kotobi, tem que vir por baixo. Eee, olha, outro arco. Oba! Oba! Opa! Bicha não! É, não nota. Kirby. Mata o Kirby. Kirby sem braço. Será que é pra cá? Eu não lembro dessas bichos também. Essas topeirinhas. Ah, nossa, escondendo o seu item, é? Ó o vinho. Também trouxe a manga. Ai. Ai. Esse pato feliz aí. Tudo feliz aqui nesse mundo. Por que você matou o pato? Ele tava mó de boa ali. Tava mó sentadinho de boa ali. Ovo! Ovo! Só que agora que eu entrei nisso, eu voo. Já não sei o que faz o ovo, até lá. Uma hora, uma hora vai. 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 Uma hora. Na verdade, eu sou filho do Daniel. Só que... Isso cê já sabe. Cê já sabe. Ele me jogou debaixo da ponte mil meus pais me deixando. Não é... Eu não sei se eu quero pegar aquele vinho. Não tem que começar... Eu souick. Tem uma segurança ali É Mas você tem que pegar, né? 100% rapazinho Olha, essa é a tecnologia mais rápida que eu tinha Pra conseguir pegar, sair de... Pra conseguir pegar, sair de... O que que é pra cá? Merda, o que que é isso? Mais ataque Mais ataque Então Errei de novo Hello Se bem que tá falando pra eu ir pra baixo Vai pra lá, vai pra lá Vou ficar tipo meia hora só andando de lá pra cá De aqui pra lá A terceira vez que eu passo aqui já Esse Kirby fica batendo assim Oba, deu pau no negócio de novo, mas tudo bem Eita Como assim mesmo? Oh Ah não, não vai ter minha... Minha cara falando coisas bonitinhas Não vai ter minha cara linda Não vai ter problema não Não A gente não fez nada na câmera entre uns antes Deixa eu ver se eu consigo ali Eita Eu tô confuso sobre o lugar que eu tenho que ir Eu tô confuso sobre o lugar que eu tenho que ir Eita Isso que era um buraco Não, uma perda Peguei, peito Essas técnicas avançadas Que era que não tinha nada Olha só Caiu num lugar decente Por que você tá batendo nelas? Elas são tão inocentes Deixa eu te mostrar a inocência E se na verdade você quer a pessoa má Ou? Elas são as inocentes É possível Se na verdade não foram os gatos que dominaram o mundo Mas os coelhos E elas querem apenas prevenir isso Que mais problema surge Prova Nada Ótimo Eeeeeee Eu não sei o que é isso Agora meu martelo faz isso Faltam os raios Faltam os vaguinhos Tipo uma Master Sword O melhor Eu não preciso estar contra o final Aí sim Ah, era pra baixo Tudo bem, eu peguei uns itens Tu passa o episódio ainda Hum? Já? Continue, continue Eu tô nozando menininha Caiu né? Caiu 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 Pegadinha do malandro Olha os gatos Olha Pira a mente aqui Que sabe magia Que gatinho bonitinho Quem falou? Não era chocolate É Aqui é você Olheira de coelho Você está com aqueles amantes de coelho também Não Coisa de coelho de novo As suas orelhas de coelho são de verdade Que nem as orelhas de gatinho na sua cabeça E é de verdade Você é voz de gato É É É É Orelha de gato de verdade? Você deve saber de brincadeira Orelha de gato É Estou em todo lugar Mas orelha de coelho Não existe de verdade Pare de mentir Eu não consigo achar minha irmã Por causa de vocês Seus malucos Por que vocês não É Por que vocês não ficam Com vocês mesmo Sem atrapalhar os outros? Mas já Já dissemos Que nós estamos Nós somos coelhas E Lina realmente é um coelho Sim Por favor não vá gatinho Nós podemos explicar Nós precisamos de ajuda Na rabirabi Nas da rabirabi Por que você está bloqueando o caminho? Você não vai me Você não vai me parar de achar minha irmã E começa a brilha E burrada Como sempre Tudo Agora você pode continuar falando sobre como gatos vão dominar o mundo Tá certo Vai dominar o mundo aí Mata ela antes que aconteça Ela é uma agente do mal O rei de todos É o Persion De aluno Porque ele é horroroso É a Game Freak que cria o Persion de aluno Olha a festa Na verdade não O rei de todos eles É o Keyboard Cat É o Garfield Vocês acharam que o Keyboard Cat Era um meme antigo E que ele morreu Não é mesmo? Mentira Ele está Ele está Ele está Ele está Congelado Crioni-genicamente Ele foi Criogen-izado Pra que um dia ele possa despertar e dominar o mundo Como ele dominou a internet antigamente Você viu o site? Eu vou partir das planas do Keyboard Cat Você achava que era um gatinho inocente Eu acho que é ótimo O que é isso? É uma atreção de músicas clássicas Ela é um sabre de luz Ela é uma Jedi Ela é uma Sith Nossa, eu desvei muito bem agora Ela cortou nele Te cortou no meio agora Ativou uma porrada Não me bate Não me bate Não me bate Ela está se curando, não Mata, mata Não Ela deve esquecer todos esses ensinamentos Jedi Olha os gatinhos Uh, os Digimon Eles dizem de evoluir para ela É o Patomon É o Gatomon É o Gatomon É o Gatomon Então vocês já ouviram Não digam que eu não avisei Que o Keyboard Cat vai dominar o mundo Ele já dominou a internet antigamente Fica esperto aí Na verdade aquelas notas Que ele toca no tecladinho É pra lavagem cerebral Ah é Ah é, não foi Ranke Isso dói Tem alguma coisa Não tem nada que você possa fazer Para recrutar novos membros Além de bater Mas não estamos com eles Tente tocar nas orelhas de Coelho da Irina Veja Veja se você pode Arrancar elas fora Por favor, por favor não Eu odeio pessoas Arranca todas as ossos Você não tem que acreditar na gente Gatinho Mas você poderia ir para Arabirabi A senhora Rumi Mestre Rumi pode explicar Minha desiste Cocô disse Para nunca Confiar naqueles corinhos de coelho Esse é o caminho para a cidade Então não vai me importar Ah Eu estava indo para a cidade de Arabirabi Para encontrar Adumir de Coelho Droga Então Ah Eu vou ser tão forte mesmo sem magia Eu Tchau 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 Miau Ela bate lá no fundo Espera Senhora Gatinho Tá tudo bem Ela vai entender Até ela chegar em Arabirabi Arriboff acha que ela Que nós deu isso na mala Eu acho Eu acho que são ditados Mas ela me odeia agora Isso me deixa triste Que pena Oita Tudo bem Nós temos pessoas suficientes agora Nós devemos voltar para Arumi Primeiro A não ser que você queira fazer alguma coisa a mais Você decide Irina É Mosquito Tudo foi tão suave dessa vez também Espero que a gente conserte tudo em breve É É Ei Novo Novo Alvo Converse com a Arumi em Arabirabi Tem algum item para trás ou não Ah não Aqui eu já De onde eu vim Então Eu vou voltar para a cidade Então Continuar na próxima Então Então Chega lá Chega lá Ah Tem as meninas de orelhinha de gato Tem toda legal É É a nova moda Qual o Switch? Vou comprar umas Comprar umas Comprar umas biribas O cara só com eventos na cabeça É o que eu falei Você pode falar com elas Elas te dão uns buffs A Chocolate está aí Tirando a A Rumi Que ela continua a história Se eu falar tudo A Chocolate virou sua amiguinha Virou Aqui tem a lista de amigos Ela já conversou com a Rumi É Aqui ó Nossa senhora Olha o tanto de amigo Que eu vou ter na fortuna Nossa senhora Eu pensei que era pequeno esse jogo Não 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 Ah mas olha 20% 25% Estamos em um quarto do jogo Então No próximo episódio Eu vou comprar uns Não Compra lá Essa alma capitalista Que você tem viu A menina que tem cabelo amarelo rosa Ah eu posso comprar damage Tá certo Aqui estão os upgrades Para as habilidades Isso aqui é bom Comprei Isso aqui é bom Eu vou comprar de novo Acabou seu dinheiro Tá pobre Mas ó ó Tá vendo aqui no canto Inferior esquerdo do hotel Que isso? Três bolas azuis Que isso? Isso significa que eu posso usar Aquele meu golpe especial Três vezes E eu posso desviar de três golpes Então No próximo episódio Então gente No próximo episódio a gente se vê Vamos ver que a gente Que lugar novo a gente vai Eu acho que eu não vou continuar a história Só porque eu tenho um lugar com felizes Ixi Ixi Flávia e Augusta Flávia e a gente encontra as Dama de Paus Tchau Até Tchau 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 Tchau